Ah, agora eu vi aqui o barato do Cobb, é que tem mais, é o que eu tava falando. O Cobb falou, ninja, eu tô bolado até hoje, porque eu fui um otário e eu esperava consideração da parte dele e não desconfiança. Aí, ó, truta, você quer ouvir o barato real, nu e cru? Você tá preparado pra ouvir o barato nu e cru? Pra você entender, você olhar, você já começou muito bem a frase, Gabriel. Eu tô bolado porque eu fui um trouxa. Não, você não foi, você é um trouxa. Quando você fala, eu sou um otário, você vai ver como as coisas fluem maravilhosamente bem na sua vida. Você, eu vou ler o que você me falou pra você ver como você já sabe, mas você, a pessoa continua. Ó, o ser humano, ele faz isso. Ele já sabe, ele tem sinais a vida inteira. E aí, depois, ele toma bem no meio do cu lá na frente e ele olha e fala, é, a vida inteira eu tava vendo e fica aquela cara de cu do caralho. Então, olha lá pra você. Pega pra você, eu vou te dar essa daqui que você merece. Você é um cara do caralho. Ninja, eu tô bolado até hoje porque eu fui um trouxa. Fui, não. Eu sou um atalho. Eu esperava consideração da parte dele e não desconfiança. Ele não confia em você. Ele não põe, você esperava consideração e você quer tocar o barato junto. Ele já te deu todos os sinais que, se não mais, você quer na face da terra de amizade. Esse é o tipo de malandro que você quer andar do lado. Faça a sua escolha. Tá tudo mostrando na tua cara. Você fala, eu não quero construir relacionamentos, coisas assim. Eu quero ser um cara tão foda que as pessoas botem fé no que eu tô fazendo. Então, se já tem isso aí, já mostra o que pessoas acham de você. Então, é isso, meu brother. É isso. E você ainda tem que ficar se explicando. Você tem. Eu mando todo mundo tomar no cu. E vou fazer minha caminhada solo. Amigo de cu é rola. É isso. Meu amigo é Jesus Cristo. Esse daí, eu posso confiar de olho fechado. É esse aí. Então, o que você tá falando, você já teve o grande sinal. O grande sinal. Isso que a pessoa ignora. Não. Vai mudar. Eu vou conquistar a confiança. Ramano, se o barato numa festa de surpresa, um bolo de aniversário, já tá o barato assim, que eu quero, eu quero que você se foda. Quem é que quer ter uns amigos trouxas desse? Sabe? A escolha é sua. O cara não tem confiança? Nenhuma. Todos os meus. Ah, o cara não tem confiança. Mas isso aqui, isso aqui. Eu rapei toda. Vai se foder. Vai se foder. Vai se foder. Vai se foder. O dia que você for foda, você encosta aqui. Até lá, eu quero que você se foda. Você se foda. Você se foda. Ah, você vai ficar sozinho. Fico. Mas não fico com o otário. Fico solo com a melhor companhia do mundo. Jesus Cristo e eu. E quero que você se foda. Caminhar com cara inseguro. Caminhar com cara trouxa. Caminhar com quem desconfia. Tá andando com gente despreparada e não quer se foder. Orra. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Orra. É de boa. Eu não tô desejando mal nenhum pra ninguém. Só como diz o Racionais. Só que por rolê com nós, cê não vai. Tá louco. Olha o tipo de pessoas que você se circula e depois não quer tomar no cu. E depois do que... Ai, mas é meu amigo de 15 anos. Que se foda. Amigo de 15 anos. A puta que eu pariu. Então manda 15 vezes tomar no cu. Uma pra cada ano. Eu não tinha nem ideia. Nem ideia. Mas mandou. Ainda me mandou uma... Ó, eu vou ler pra você ver aí como é a parada. O cara ainda me mandou uma mensagem me xingando. Sendo ignorante comigo. Quem é um imbecil de ficar num relacionamento que seja amizade e tudo. Aonde o outro é um filho da puta com você. Cê é burro. Cê me trata mal. Vai se fuder, cara. Tô fora dessa merda. Quero que você se foda. Não interessa quem você é. Acabou. Acabou. Poucas ideias. Cê é louco. Ai, meu amigo, meu amigo. Amigo, seu amigo vai te fuder. E eu vou tá lá aplaudindo de pé. Falando seu amigo que é o foda. Fudeu trouxa. Aí depois ficou ela chorando. Então, o universo, eu já falei. É só você prestar atenção nas palavras das pessoas. Que você ganha a fita toda. É esse tipo de pessoas que você quer caminhar na sua vida. Ai, mas ele é jovem. Ai, ele é jovem. Ele que se foda jovem já. Gabriel, eu vou te falar um barato agora. É quente. Quente. Nós não estamos julgando ninguém. Ninguém. Eu só sei que tipos de pessoas que eu quero ao meu lado. Que tipo de pessoas que eu quero ao meu lado. Sabe? E pra eu entender isso, eu sou a minha melhor companhia. Eu, comigo, solo. Então, você quer falar comigo? Você me tratou mal. Você me tratou mal. Conversa fiada. Barato. Desconfiança. O que for. Você não precisa brigar. O trouxa, ele briga. Ele bate boca. Ele vai xingar. Vai falar. Você vai lá. Você me liga e eu não atendo. Você me chama e eu não posso ir. Não tô afim. Tranquilamente. Vai afastando. Manda WhatsApp e eu não respondo. Já era. Já o manante se toca. Já foi. Caiu o bonde. Já era. Cada um que tem a sua vida completa. Eu tenho que estar com você. Porque eu quero estar com você. Mais uns bits. Porque você é zica. Merece pica demais, cacá. Oh, você merece uns picas bitches da game M07. Muito obrigado, meu brother. Que Deus te abençoe. Que ele lhe dê em dobro. Mas você... Para, Firefox. Você fica rindo. Você é besta. Vocês são muito bestas, trota. Mas vocês captaram aí, ô povo maravilhoso, como a vida inteira dá sinais para nós e a gente trouxa ignora. Você está casado com o teu amigo, Gabriel? Isso que é o seu amigo. Amigão. Irmãozão. Família. Firefox. Fechamento. Pode confiar, caralho. Isso aí é meu irmão. Isso aí, ó. Nós somos assim, ó. Família. Tá ligado? Até o final. É o que eu mais gosto. Até o final. Realmente. Acabou. Tô tomando o cu, cara. Que coisa linda. Você é louco. Lembre-se, meu brother. Quando você transformar Jesus Cristo no seu melhor amigo, você vai ver como tudo muda. Meu amigo, amigo. Ai, caralho. Meu amigo. Meu amigo. Como aí, mano? Eu já falei, ó lá. Você é um sábio. Amigo de cura rola. É isso. Você matou a charada. Meu amigo é o meu pau. Que fica do lado do meu rabo. E nunca tenta me fuder. Esse aí é meu chapa.